Alô, alô, fala aí, galera, beleza? Tranquilidade, Tiff is here, mais um vídeo aqui pra Costa TV. Muito obrigado aí pela presença nos meus vídeos aqui na Costa TV. O link é simples de me achar, é só Tiff. Tá tudo no meu site, www.tiff117.com.br. Eu vejo que muitas pessoas ainda estão perdidas com relação a onde eu faço vídeo, onde eu faço live, por conta do meu banimento patético, aquele círculo lá que armaram contra a Xbox Mil Grau. Tudo isso por uma questão, muitos de inveja, política, muitos de Playstation, acreditem nisso. Isso é uma coisa que eu analiso há muitos anos. Mas como que os caras realmente me odeiam, querem a minha morte por causa de um Playstation. Você vê o nível... Essa é a mesma galera que hoje tá pedindo empatia por causa de guerra, né? Os canceladores ficam o dia inteiro querendo destruir a vida das pessoas, né? Perseguindo pessoas que eles não gostam, perseguindo a família delas, ameaçando, tentando destruir completamente a vida financeira da pessoa, tentando fazer a pessoa e a família dela passar fome. Aí agora, magicamente, eles têm empatia com as pessoas na guerra. Mano, vocês... É demais aqui, é demais pra mim. Bom, tô brincando aqui na minha tela. Ihuuu! É o seguinte, antes de começar esse vídeo, o assunto dele prioritário, eu vou fazer um mini unboxing aqui. Eu recebi uma caixa da loja do Maurão. Muito obrigado aí, Mauro. Quem quiser comprar na loja do Mauro aí, a caixa tá aqui. E nós vamos abrir aqui. Quem quiser comprar no Mauro, o link também tá aqui na descrição dos meus vídeos na Costa TV. Também tá na descrição das minhas lives na Trovo. Faço lives praticamente diariamente na Trovo. Aquelas lives que me acompanhava no YouTube, né? Minhas lives de mais de 10 horas por dia. Continuo fazendo na Trovo. E é isso. Chegou aqui um pacote. Abrindo aqui o pacotezão. E vamos lá, vamos ver o que que tá chegando aqui. Papel. Vou jogar fora lá. Vamos ver aqui. Chegou um jogo. Aqui pra mim. Chegou aqui um Battlefield 2042. Olha que delícia. Esse aqui foi um brinde, né? Eu comprei essas peças aqui. Eu comprei, na verdade, eu comprei uma aqui, né? E eu ganhei o resto tudo de patrocínio aí. Valeu, Maurão. Monstro. Então tem aqui, ó. Esse aqui foi patrocinado pelo Mauro. Muito obrigado, Maurão. Eu joguei já um pouco pelo Game Pass, né? Ele tá disponível lá 10 horas pelo Game Pass. Battlefield 2042 aqui. Mais um pra minha humilde coleçãozinha. Tem um papel aqui. O que que é isso aqui? Tem um papelzinho aqui. O que que é isso aqui? Ó, um bilhetinho aqui. Deixa eu ver o que tá escrito. Pare de tratar mal. Pare de falar mal. Nossa, que letra horrível, né? Olha essa letrinha vagabunda aqui, né? Pare de falar mal do Horizon Forbidden West. Eu vou te denunciar pro Ibama por maltratar pôneis na internet. Ai, meu joguinho. Brambis. Uma cartinha do Brambis aí. Que trampo, olha lá. Que letra horrorosa. Valeu, Brambila. Tamo junto, meu parceiro. Que letra horrorosa. Então, eu tô maltratando pôneis porque eu tô jogando um jogo deles todo bugado. Na verdade, é a Sony, né? Que tá maltratando eles. Esse aqui eu comprei lá no Mauro. Essa edição do Halo Infinite aqui. Comprado no Maurão. Incrível. Uma ediçãozinha especial aí. Deixa eu abrir aqui. Ela vem com um baralho, né? A do Forza eu tenho também. Ela vem com um boné. E essa aqui ela vem com um baralho do Halo. Então, tá aqui completa a minha coleção Halo Infinite Mídia Física. Além do jogo ter vindo no Game Pass, eu também comprei, né? Eu comprei a Mídia Física. E aqui o baralho do jogo. Um baralho do Halo. Deixa eu abrir aqui só pra gente dar uma olhada. Se fosse há um tempo atrás, eu não abriria não, sabe? Eu era meio chato com esse negócio de Ah, eu não vou abrir porque eu vou deixar lacrado que vale mais e não sei o quê. Mano. Eu vou morrer. Esse negócio vai ficar tudo aqui na terra e eu vou desaparecer um dia. Então, deixa eu ver como é que é o negócio, mano. Foda-se. Esse negocinho de Oh, eu vou deixar lacrado porque aí vai valer mais. Eu quero ver. Eu quero ver. Ó. Ó. Ó o baralho. Ó o baralho. É a minha tosse, filha da puta. Um baralhinho. Do Halo. Vamos ver aqui, ó. Halo Infinite. Sensacional. Muito da hora. Mas esse aqui não tem como botar numa roda com todo mundo tomando cerveja. Enfim. Não dá, né? Um baralhinho aqui. Legal demais, velho. Muito bom. De baralho, velho. Eu joguei bastante baralho na minha vida. Muitos jogos diferentes. O principal deles, poker. Joguei muito poker. Apostando e tudo mais. Quem acompanha minhas lives, tá ligado. Quando eu tô num jogo assim, tipo um Red Dead e tem umas partidas de poker lá, eu fico lá fissurado algum tempo lá. É, vamos lá então. Então, caixinha, né? Vem numa caixa com o jogo e o baralho, mano. Mito. Isso aqui me custou... Eu paguei duzentos e... Isso foi duzentos e cinquenta reais. Acho que agora tá até mais barato se tiver lá ainda. Dá uma olhada lá, quem tiver interesse. Usem o meu cupom, TIF117. Só escrever tudo junto. TIF117. Ai, deixei cair no chão. Tá novo, tá novo. TIF117, vai ter o cupom de desconto lá. E agora vem a parte... Essa aqui também foi patrocinada pelo Mauro. Olhem isso aqui, meu parceiro. Puta que pariu. Mais um controle pra minha coleção aí. Pra minha humilde coleção de controles. Ó, só pra vocês terem ideia. Na minha mesa, só na minha mesa aqui agora, ó. Eu tenho esse controle Elite. Esse é o controle Elite 2. Aquele que tem aquela bateria. Essa bateria aqui é monstra. Isso aqui, se for colocar bateria, que coloque dessa, né? Essa bateria aqui dura cinquenta horas. Easy. Easy. Não do Playstation. Quem tá acompanhando minhas lives de Playstation ali, cara. Minha bateria não dura uma live. Dada seis, sete horinhas, já tá descarregado. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é um controle. Controle Elite 2. Tá aqui guardadinho também. Só na minha mesa aqui, ó. Tem um controle Elite branco. O que mais aqui? Tem um controle do Palmeiras, personalizado do Palmeiras. Uma edição especial que a Microsoft fez oficial com o Palmeiras. Tem um controle do Palmeiras aqui. Eu tinha tirado pra mostrar a galera durante live. Tem um controle aqui do Xbox Series também. Tranquilidade. Tá aqui em cima. Tem outro Elite aqui. Outro Elite. Tem um da Razer aqui também. Então tô lotado de controles aqui. Tem mais Elites aqui. Tem, eu acho que, quatro Elites. Enfim. Aqui tá esse aqui. E aqui tá o do Playstation. O do Pone Edition aqui. E eu tenho outros, diversos controles ali. Ali atrás tem o controle do Xbox. Tem o controle do Halo Wars. Enfim. Vários controles de edições especiais. E esse é mais um. Esse é a comemoração de 20 anos do Xbox. Né? De 2001. Né? Até 2021. Então vamos abrir, né? Vamos abrir pra ver o controlezinho mito aqui. Vamos dar uma olhada. Esse controle também tá disponível na loja do Mauro. Né? Vou abrir aqui a caixeta aqui pra vocês verem. Também tá disponível. Este controle. A unha grande pra caralho. Nossa senhora. Tem como um tatu. Ai! Filha da puta! Ai, meu querido. Não aconteceu nada não, viu galera? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ô Mauro, tem garantia isso aqui? Tá tudo bem. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Não aconteceu nada. Ai, meu Deus. Tá aqui o controlezinho. Porra de caixinha também, filha da puta. O controlezinho. E também, óbvio, né? Veio com as pilinhas. As pilinhas. Mas é a pilha ainda? Fala sério aí. Agora não é mais a pilha, né? Agora ele fala Mas é a pica ainda? Mas é a pica ainda? Fala sério? Quem manja, manja. E ele manja. Ai, velbizinho. Uma piada, né? É, cara. Controle fantástico, né? Olha isso aqui, ó. Ele meio que é transparente, né? Ele mostra dentro ali. Na época dos Playstation que tinha, né? Muitos xingling, assim. Mas esse aqui é, né? Nossa senhora, não dá. É outro nível, né? Que controle foda, cara. Que controle foda. Controle do Series, né? Controle aí. Tá custando entre 500 e 600 reais aí. Uma. Ei, Brasilzão. Brasilzão. Aqui coloca as pilinhas. Tal. Chique show. Vocês querem uma curiosidade? Pessoal, muitas vezes, negócio de flame war e tal. Você sabia que, por exemplo, Quando você pega um controle desse, Você vai sincronizar ele num console, né? Eu quero fazer esse controle funcionar no Xbox. Como que você faz? Você tem duas maneiras. Você pode colocar um cabo, né? Você vem aqui e coloca um cabo nele. E aí você coloca um cabo e conecta ele no Xbox. Então ele vai reconhecer, né? Esse controle pra aquele Xbox. Correto? Ou você pode usar esse botãozinho de sincronização. Tem um botão aqui e tem um botão no Xbox. Você aperta os dois ao mesmo tempo. E ele vai sincronizar o controle com o Xbox. Uma curiosidade aí de flame war pra galera. Você sabia que o controle do Playstation, Nenhum, nem Play 3, Play 4, nem Play 5, Eles não tem esse botão de sincronização? O único método, o único jeito de sincronizar O controle do Playstation com o Playstation é via cabo. É obrigatório via cabo. Então vamos supor, sei lá, vou criar uma situação. Você leva seu controle. Eu levo esse controle do Playstation pra casa de um amigo meu. Ele tá carregado, né? Aí eu vou falar assim, ah, vou levar pro amigo meu. E ele tá sem cabo lá. Perdeu, não tá achando e tal. Eu não vou conseguir sincronizar esse controle No Playstation, no meu amigo, pra jogar com ele. Entendeu? O cara não consegue. O único jeito é via cabo. E o Xbox tem via cabo e via esse botãozinho de sincronização aqui. Bluetooth, né? Wi-Fi, sei lá, Bluetooth. Enfim, mais uma curiosidade aí. Mais uns pequenos detalhes, né? Que quem convive de videogame, Isso aí eu tenho certeza que 99%, vírgula 9% dos tchutchutchuberzinhos Não sabem disso, nunca falaram disso, né? Ainda mais aqueles que gostam de fazer vantagens e não sei o que, blá, blá, blá. Bom, quero agradecer o Maurão aqui, cara. Sensacional os presentes aqui. Os presentes, de fato, foram esse e esse, né? O Halo eu comprei. Então, muito obrigado, Mauro. Não tenho como agradecer. Galera, deem a moral pro Mauro, né? Como eu falei, foi um cara que, mesmo após o cancelamento, Continuou do nosso lado, mesmo tendo, foi fortemente pressionado, né? E tudo mais. Não abandonou os amigos, não abandonou a nossa parceria que a gente tem de anos. Como ele falou, né? Ele falou que ele passou um momento muito difícil na loja dele e a gente conseguiu reerguer, conseguiu fazer muitas vendas pra ele. Eu agradeço demais a galera que tem confiado no Mauro todos esses anos. Então, deem essa moral. Mauro SPBRGames.com.br Agora eu não sei se tem um BR. Tá aqui na descrição do vídeo da Costa TV. Beleza? E usem o cupom, né? Cupomzer. Vou até escrever aqui no cupom esse aqui, ó. Aqui na tela, ó. Cupom esse aqui, ó. Só digitar. Digita esse cupom no final da sua compra lá. Vai ter lá. Insira o cupom. Coloca esse cupom aqui que você vai ter mais um desconto ainda. Beleza? Você tem desconto se pagar à vista, tem desconto se pagar no Pix e tem mais desconto se usar o meu código aqui. Beleza? Então, por enquanto é isso, né? Essa parte do unboxing é essa. E vamos para o assunto do vídeo, né? Que eu questiono se é desonestidade ou simplesmente uma ignorância ou burrice de jornalistas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olhem isso aqui, ó. Olhem essa matéria Start Wall, né? Antiga Wall Jogos e tudo mais. Olhem isso aqui, ó. Com nota quase perfeita, Elder Ring é melhor avaliado no PS5 que no Xbox. Mano, isso aqui é de uma santa ignorância. Aí, como eu falei, né? Vocês acham que é? Deixo pra vocês responderem essa. Vocês acham que é ignorância, burrice ou é um puta de um mau caratismo? Até porque a gente não vê quando acontece o contrário. E eu vejo também, inclusive, várias pessoas de Xbox que muitas vezes... De Xbox, assim, né? São perfis aleatórios, assim. Pessoas que querem entrar no Flame agora. É engraçado isso, né? Eu tô no Flame War desde, sei lá, 2009, por ali, 2008, 2009. E aí eu tenho que... Aí um cara vai lá, compra um Xbox semana passada, compra um Playstation semana passada e já tá batendo no peito em Flame War e não sei o quê, notícia ali, é pá, notinha, pá, pá, pá. Mano, vai aprender um pouquinho. Tudo você tem que aprender, até pro Flame War, né? Senão você vai passar vergonha. Então, primeiro, a gente pode abordar a primeira coisa, né? Como que eles fazem a guerra de console? Olha só, não tem necessidade nenhuma do cara comparar notas de Eldering, né? Avaliações, né? Avaliações aqui do Eldering do Play 5 versus Xbox. Porque é o mesmo jogo. É o mesmo jogo nas duas plataformas. Obviamente, uma plataforma é mais poderosa que a outra. A gente sabe qual, né? O Xbox disparado. E ainda tem o menor valor aqui no Brasil. O melhor preço, na verdade. Então, maior valor. Preço é diferente de valor. Enfim, mas isso aqui, cara, é de uma ignorância tão grande, tão grande, que eu vou mostrar pra vocês o porquê. E como eu tava falando, eu vejo muitos carinhas de Playstation e Xbox também, inclusive, querendo fazer flame disso, né? Primeiro, vamos já, antes de começar, é sempre bom eu deixar claro que eu simplesmente sempre caguei pra essa merda de nota. Nota pra lá, nota pra cá, notinha. Olha aqui, cara, notas são o quê? Jornalistas, você não sabe se jogou, você não sabe se eles estão sendo comprados, você não sabe nada. Você não sabe nem a gamertag dos caras porque eles escondem, né? Então, assim, são jornalistas que vão, supostamente, jogar um jogo e avaliar o jogo com a bunda, né? Uma coisa que eu sempre falei, até comentei esses dias em live, falei assim, galera, a galera pergunta, né? Ah, mas como eu faria e não sei o quê? Cara, se eu fosse, assim, criasse um site de fazer review de jornalismo de gamer e tal, fazer um bagulho mais sério, cara, o que eu faria? Eu faria assim, ah, eu vou abrir uma live e vou zerar o jogo e avaliar ele todo em live. Eu já falei isso há alguns anos e aí uns jornalistas responderam assim, ah, mas isso não dá pra fazer porque se a gente abre live, vai ter os comentários da live e as pessoas vão ficar comentando, dando spoiler, vão ficar influenciando na minha análise. Concordo, acho válido essa observação. Só que é só você tirar o chat. Você simplesmente pode abrir a live e ignorar as pessoas que estão lá comentando, minimiza e tudo mais, mas deixa a live salva, né? Não vai te matar. Você vai lá, abre uma live e foca só no jogo. Diminui a tela, minimiza, fecha o chat, não deixa ninguém comentar pra ninguém comentar e deixa salvo no canal de quem fez review. E depois você deixa os comentários abertos pra galera avaliar. Então assim, você teria muito mais transparência e honestidade na avaliação. O cara poderia ir lá ver e falar que se o cara é um bom jogador de Souls, se ele é um completo leigo, se ele é um cara que fez bastante coisa no jogo, só saiu fazendo speedrun pra fazer a campanha principal. Então tem várias análises que dá pra fazer vindo a gameplay do cara, né? Muita gente fala assim, ah, então o cara tem que ser profissional em todos os jogos pra fazer análise. Não, não precisa ser profissional, tá ligado? Mas é interessante você ver, inclusive, análises da perspectiva de um cara que é ruim naquele jogo, tá ligado? Tipo, vamos supor, o cara é muito ruim num jogo de corrida. E ele vai fazer uma análise se baseando, né? Tendo de fato que ele é um cara ruim em jogo de corrida e vai avaliar um jogo de corrida na perspectiva de uma pessoa que não sabe jogar jogo de corrida. Não tem noção, por exemplo. É um exemplo. Então, seria um tipo de review que agradaria pessoas, talvez, que são ruins em jogo de corrida. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então falta muita transparência, falta muita honestidade nesse mundo gamer e isso é uma coisa que não vai mudar. O fato é que não jogam porra nenhuma. Esses dias saiu até um cara, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, um cara, um jornalista, não vou falar agora quem que é que eu vou deixar pro vídeo. Resumindo, ele tava falando que 90% dos jogos ele não zera. E ele defendendo que você não precisa zerar o jogo pra fazer a avaliação. Então, sim. Enfim. Voltando aqui, né? Então, isso aqui, primeiro, eles já tão fazendo a guerra de consoles. Eles adoram fazer a guerra de consoles. Só que eles fazem travestidos de isentões, travestidos de limpinhos, tá ligado? Porque isso aqui, primeiro, não faz sentido isso aqui que eles tão fazendo essa comparação. Segundo, que seria totalmente, mesmo se fizesse sentido, seria totalmente desnecessário. Eles tão falando de um jogo multiplataforma, tá ligado? E aí, presta atenção, com nota quase perfeita, é The Ring, é melhor avaliado no PlayStation 5 que no Xbox. E aí, você abre e vê aqui, Xbox Series X é o The Ring, tem uma avaliação, tá com uma avaliação de 95 pontos. No PS5, ele tá com 97 pontos. E no PC, ele tá com 95 pontos. Olha isso. Então, ele tá com uma avaliação maior no PlayStation 5 do que no próprio PC. E eu tô ouvindo muitos caras, né, falando que não, porque ele tá melhor avaliado no PlayStation 5, porque ele roda melhor. Não, vocês são burros, cara. Isso aqui, galera, é pura matemática. Eu não sou um expert em matemática. Eu não sou... Na verdade, eu nunca fui, né? Pelo contrário, né? Eu era bem leigo em matemática na época do colégio. Só que tem uma coisa que se chama noção. Noção. Tem uma coisa que se chama... Como é que é? É bom senso. Uma coisa que se chama saber o mínimo. Isso aqui, galera, esse negócio dessas notas, são puramente... É puramente matemática. Por quê? Vou mostrar por quê. Xbox Series X. Você vai abrir aqui as avaliações. Aí vai abrir as avaliações também do PlayStation 5. Beleza. É uma coisa simples de entender. No Series X, só teve oito análises. Só oito sites jogaram a versão do Series X e avaliaram baseado nessa versão. No PlayStation 5, são 47 sites. Então, muito mais sites avaliaram o jogo jogando no PlayStation 5 do que no Xbox. Não necessariamente são os mesmos sites. Tá ligado? Você acha que o site vai zerar uma vez o Eldering no Xbox, depois vai zerar outra vez no PlayStation 5 e fazer a avaliação separada de cada um? Não sejam burros. Não sejam estúpidos. Pelo amor de Jesus, burrice tem que ter um limite. Não tem que ter um limite. Então, assim, aqui é baseado puramente em... Como é que eu posso usar a palavra? Não é na matemática, né? Mas não é probabilidade. É na escala, vamos falar assim, mais ou menos. Então, aqui, como tem menos reviews na versão do Xbox Series, obviamente, uma nota a mais ou a menos, ela influencia muito mais na média. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se aparece um outro site aqui agora e dá uma nota 5, a média aqui, mano, vai cair muito mais do que se aparecer algum nesse aqui e dá uma nota 5. Vocês conseguirem entender o que eu tô falando? Porque aqui tem muito mais nota positiva, né? Por que que acontece isso aqui? Ah, Tiffo, mas por que que acontece isso? Cara, é muito simples. Os sites, eles recebem algumas versões. Eles vão trabalhar em algumas versões. Então, por exemplo, a maioria dos sites, pelo visto, recebeu a versão do PlayStation e foram jogar a versão do PlayStation. Há poucos sites receberam a versão ou compraram pra avaliar a versão do Xbox. Isso aí acontece. Isso depende da produtora, depende da parceria que a produtora tem com algumas empresas. Por exemplo, o Sekiro. O Sekiro já foi um jogo que ele foi... Ele foi... Ele teve uma parceria com a Microsoft. Inclusive, ele foi apresentado numa i3 da Microsoft. Ele foi mostrado. O Sekiro também da FromSoftware. E o Sekiro... Então, a maioria dos... Eu vou até verificar aqui. A lógica é de que o Sekiro... Ele tenha sido... Ele tenha sido... É... Ele tenha sido mais avaliado na versão do Xbox. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. O Sekiro é mais um exemplo. Ó o Sekiro aqui, ó. O Sekiro, ó. Ele tem uma notinha melhor no Xbox One. Então, aqui, ó. O Xbox One tem uma notinha 91. O Sekiro no PlayStation 4 tem uma notinha 90. Então, ele tem mais notas no Xbox One que no PlayStation 4. E dos dois do que no PC. Isso quer dizer que o Sekiro roda melhor no Xbox One do que no PC? Do que no PlayStation 4? Tá ligado? Isso aqui não é parâmetro pra rodar melhor ou alguma coisa desse tipo. Não sejam burros, cara. Pelo amor de Deus. E é isso que eles tentaram passar, né? Como se... Olha aqui. Melhor no PlayStation 5. Vamos ver aqui, ó. No Xbox One teve 91. E teve mais até no PlayStation 4. Então, eles receberam mais até. Eu até achei que seria o contrário aqui. Então, por quê? Olha a diferença. No PlayStation 4 teve 76 reviews, né? No Xbox One teve 31. Então, teve mais que o dobro de versões avaliadas, né? A midiazinha jogou mais a versão do PlayStation 4 do que a do Xbox One. E a do Xbox One teve uma média maior. Por quê? Normalmente, não são os mesmos sites. Tem site que é focado só em Xbox. Tem site que é focado só em PlayStation. Então, obviamente, os sites que são focados em PlayStation vão jogar a versão do PlayStation. Vão dar notas diferentes do que acontece no Xbox. Então, cara, é só uma questão de matemática. Não precisa ser um expert pra saber isso. Tá ligado? Então, isso aqui vai acontecer. Por exemplo, eu peguei outro exemplo aqui. Dark Souls. Dark Souls 2 também. Aqui, ó. Ele no PlayStation 4 é 87. Ele no Xbox One é 89. Então, o Dark Souls 2 tem uma melhor notinha no Xbox One do que no PlayStation 4. Entendeu? Por quê? Ah, porque os sites que fizeram, né? Vamos supor assim, um complô, né? Um grupo de sites que jogaram a versão do Xbox One, por coincidência, por serem mais vendidos ou menos alguma coisa, a média entre aqueles sites na versão do Xbox One ficou maior do que a média entre os sites que fizeram a versão do PlayStation. Ponto. Não tem muito segredo. Não tem, cara. Não tem. É puramente matemática. Não quer dizer... Ah, então quer dizer que a versão do Xbox One é melhor que a do PC? Porque tem uma notinha... Não. Porque do PC, provavelmente, foi bem menos versões. Foi oito críticas no PC e do Xbox One foram onze. Nem foi muito também. Foi onze. E a maioria foi lá no PlayStation. Quarenta e dois. Ou seja, já mostra também... Então é interessante ver esse tipo de coisa, né? Como que a maioria dos sites jogam as versões do PlayStation, pra você ver como que já começa daí a tendência, né? Mesmo a versão, por exemplo... Ah, eles jogam a melhor versão. Então estariam, né? A obviedade, a lógica, seriam eles jogarem sempre as versões do PC. Porque o PC é ilimitado. Você upa o PC lá, paga cinquenta mil reais e vai jogar quinhentos mil FPS, quatrocentos e cinquenta mil pixels. Pixel não, né? Quatrocentos e cinquenta mil P e quatro K, quatro K não, oito K e não sei o quê. Entendeu? Então tudo é uma questão de marketing, né? Tudo isso, tudo é uma questão de marketing. Quando vocês começarem a entender isso, vocês vão fazer isso aqui tudo ficar irrelevante, cara. Igual pra mim. Igual vocês não. A galera fica... Ai, meu Deus, olha nessa notinha. Ai. Olha essa notinha. Notinha, notinha. O Sonista adora, né? A notinha. Quando é conveniente, né? Eles falam, ah, eu só jogo... Quantas vezes eu já escutei na minha vida? Ah, eu só jogo... Eu só jogo noventa a mais. Horizon Zero Dawn, oitenta e nove. Horizon Forbidden West, oitenta e oito. Aí, então, você não joga esses dois aqui porque é menos de noventa. Essa é a lógica. Mano, vocês são estúpidos demais, tá ligado? E aí o Forza Horizon, se que é noventa a mais, eles chamam de lixo. Então, assim, vocês têm que escolher, tá ligado? Não tem como ficar ou vale ou não vale. Pra mim, nada disso aqui. Eu tô só rebatendo a questão dessa matéria. Porque pra mim, tudo isso aqui é completamente irrelevante. Completamente. Eu tô simplesmente cagando se o jornalista gostou desse joguinho, se ele não gostou dessa versãozinha e não sei o quê. Eu só tô mostrando aqui e isso é uma coisa que eles fazem, né? Os sonistas... Eu até comentei no Twitter esses dias. Eles são assim, ó. Eles trabalham desse jeito. O cara vem até mim e fala de notinha. É, Kif, é notinha lá, é. Primeiro, ele já sabe que eu não ligo pra essa merda, mas ele vem falar de notinha pra mim. E aí o que que eu pego? O que que eu faço? Eu pego, eu uso o argumento dele de notinha contra ele. Igual eu tô fazendo aqui agora. Contra esse site. Vamos procurar se a UOL fez matéria que o Dark Souls 2 tem melhor avaliado no Xbox do que no Playstation? Vamos procurar? Então vamos procurar aqui, ó. O UOL. Vamos colocar como é que eles colocaram aqui a matéria? Melhor avaliado. Avaliado. Dark Souls 2. Xbox. PS4. Vamos ver. Vamos ver o que que tem aqui. O que que tem de matéria aqui, ó. A Zolan é um Dark Souls 2 novo, diz o produtor. Dark Souls 2 na nova geração. Vale jogar de novo ou é só a perfumaria? Então, a gente não acha. Vocês entendem o ponto que eu tô falando? Vamos ver do Sekiro. Vamos trocar aqui. O Sekiro também. O Sekiro tem melhor notinha, né? Avaliação média no Xbox do que no Playstation 4. Vamos procurar. Review o Sekiro. Jogamos rápido o Sekiro. Renova. Esse aqui é o Windows Club, né? Esse aqui já não... Cadê? Vamos, só por curiosidade. Deixa eu ver o que esse mané escreveu aqui. Obteve notas diferentes de versões para Xbox One e Play 4. Já está liberado no Xbox One. A polêmica maior veio no Metacritic, que deu pontuação 90 para a Playstation 4 e 93 para a Xbox One. Diante disso, qual seria o motivo da versão para os consoles do Microsoft ter sido uma nota melhor? Não sabemos ao certo. Mas talvez o poder do Xbox One X tenha, de certa forma, influenciado isso. Não. Não tem. Por mais que a versão do Sekiro é muito melhor no Xbox, não é isso que influencia a minha notinha. Cara, é lixo. Eu falo com vocês, galera. Mesmo do Xbox, você vê essa matériazinha, né? De Xbox. Esse cara, esse mané também aqui... Estou ligado na fita desse mané aqui também. É só... É só... Percebeu ali. Engraçado. Esse mané começou a... Não vou nem entrar nesse assunto, não. Foda-se. Já comentei em live outras vezes. Quem assiste as lives está ligado. Enfim. Então, isso aqui que eles estão tentando impor, né? Você vê que em outros jogos eles não fazem matéria. Eles não foram fazer matéria de que o Sekiro tem nota melhor... É melhor avaliado no Xbox e no Playstation. Você vê a total tendência à... Aquele site, né? Você vê que aquele site é o quê? O Windows Club. Então, é um site focado em Xbox. Focado, né? Entre aspas e tal. Windows e etc e tal. Então, é um sitezinho que você já pode entender uma certa... O cara querendo puxar sardinha pra um lado. Nesse aqui, não. Esse aqui é o Wall. Tá ligado? É tipo... São os isentões. São os jornalistas isentos. Então, por que que eles fazem matérias quando é a favor... Porque isso, pra mim, não é nada a favor... Do Playstation e não fazem quando é do Xbox? Né? Fica aí a perspectiva, a avaliação de vocês. E aí fica aquela pergunta. Vocês acham que isso aqui dos caras fazerem um tipo de matéria dessa, baseada no negócio, que é puramente uma matemática, uma questão meio de escala, né? Quanto mais avaliação, ou quanto menos, nem sempre, né? Nem sempre, na verdade, assim, desse jeito que eu tô falando, é sempre assim. Cortei cabelo hoje, vocês já devem ter percebido, né? Tá entrando uns cabelinhos aqui no olho aqui. Vocês já devem ter percebido. Porque a questão é... Obviamente, né? Vamos supor, 100 sites avaliaram a versão do Playstation e 10 sites avaliaram a versão do Xbox. Obviamente, se aparecer mais um site na versão do Xbox, a média, ela pra subir e pra descer é muito maior. Tá ligado? Ela vai subir e vai descer muito mais do que entre 100 e aparecer mais um. Cara, é uma questão tão simples de matemática. Tá ligado? E isso não tem nada a ver, porque se fosse pra pegar... Ah, é a melhor versão. Então, a do PC sempre ia ser a máxima. Tá ligado? Porque não tem como negar. Por mais que o Xbox Series X valha muito mais a pena que um PC em questão de custo, benefício, do poderio e tudo mais. Hoje, eu jogo jogos 4K60, alguns 120 FPS e tudo mais. Eu jogo muito melhor do que 99,9% de quem montou um PC, por exemplo. Mas se o cara colocar grana num PC, meter lá 50 pau, é óbvio que ele vai fazer os jogos rodarem melhor que no Xbox Series X. Isso é óbvio. Isso não é... Isso é matemática. Tá ligado? Não tem como eu discutir contra isso. Isso é um fato. Se o cara gastar 30, 40, 50 mil reais num PC, é óbvio que ele vai fazer um jogo que roda 120 no Xbox, ele vai fazer rodar 240. Tá ligado? É óbvio. Vale a pena o custo? Aí vai de cada um. Pra mim, não vale. Mas pra outros podem valer também. Foda-se. Mas esse não é o assunto. A questão é que se fosse avaliar a questão de versões, é óbvio que a do PC iria sobressair em cima de todos. Só que isso aqui mostra total tendência, mais uma tendenciosidade. Como eu disse, ou mau caratismo ou ignorância. Eu não vou opinar. Vocês podem opinar aí. Acho que vocês já sabem a minha opinião. disso aqui, de fazer esse tipo de matéria. Então, esse é o ponto. E como eu tava falando, a questão dos sonistas, eles são assim, né? Eles chegam pra mim e falam de notas. Aí eu retruco eles. E aí eles viram pra mim e falam assim, Ah! Aí eles printam só a parte, aquela parte que eu retruquei. Ah, lá, ele tá falando de notas. É, pra rebater a sua burrice. Não que eu ligue, porque eu tô simplesmente cagando. Cara, se você soubesse o que... Vocês sabem o que que acontece nessa indústriazinha e tudo mais. Vocês sabem muito bem, né? Vou dar um exemplo aqui. Você acha um site aqui, ó. Vamos supor, uma IGN. O cara que fez a review do Elder Ring na IGN, o cara não gostou do Elder Ring. Ele não gostou. Ele falou, mano, não gostei, não achei legal, achei das outras vibes dos outros solos muito mais da hora e tal. Vamos supor, o cara não gostou. Sejam sinceros pra mim. Vocês acham que ele vai dar uma nota 6? Tô falando de um cara da IGN, um cara da Eurogame, se bem que a Eurogame até saiu dessa bosta aí. Sei lá, um desses sites aí mais conhecidos. Você acha que eles vão dar uma nota 6 pra um Elder Ring? Imagina o hate que eles não iam sofrer, mano. Imagina o hate. Xingamento nas redes sociais e tudo mais. Então, além dessa pressão, tem. A gente já teve, né, ao longo dos anos aí, casos de jornalistas que saíram de grandes sites e comunicaram, falaram, olha, inclusive já teve um caso até da Sony. Eu vou fazer matéria quando o site sair, eu vou fazer uma matéria bem legal sobre isso. Teve um caso, vou resumir aqui, quem quiser procurar, lembrei agora. Teve um caso do Hatchin & Clank Tools of Destruction. Hatchin & Clank, esse Tools of Destruction, teve um jornalista que ele saiu da empresa e ele falou que foi da Games... Pote? Games Pote, se eu não me engano. Não lembro agora. Depois eu vou procurar. Vou procurar. Eu tenho aqui o link guardado, mas depois vocês... Pra quem quiser procurar, depois eu até faço um outro vídeo sobre isso. Ele saiu da empresa e ele falou que a Sony, ela pressionou a empresa pra dar uma nota positiva, né, pro jogo. um ok, né, um mínimo bom ali. Senão eles iam tirar patrocinadores daquela empresa. Já entraram, por exemplo, em GN, em vários sites, assim, eles têm patrocínio da Sony. Aparece lá, compre um Playstation, patrocínio de... Publicidade dos jogos deles e tudo mais. Então, isso aí, cara, deveria ser proibido, tá ligado? Numa empresa... Ou deveria ser proibido, ou a galera deveria acordar quanto a isso, né? Uma empresa que é patrocinada, uma empresa de jornalistas, que é patrocinada por um negócio de jornalistas e eles avaliando aquele jogo. Eu fiz uma denúncia, não é uma denúncia, né? Eu mostrei isso uma vez na época da Xbox Mil Graus. Eu lembro até hoje. Foi do Days Gone. Você entrava no Facebook da IGN e tava lá, Days Gone, compre Days Gone, não sei o quê, e era um artigo patrocinado. Ou seja, a Sony dando dinheiro pra IGN pra fazer publicidade pro Days Gone. Beleza? Aí o cara foi avaliar o Days Gone, o cara da IGN. E o cara deu nota 9 pro bagulho. É um jogo que tava sendo extremamente criticado nas redes sociais, a galera mostrando que o jogo tava todo bugado, o jogo não tem nada de mais. Eu joguei também. Achei um jogo muito quebrado, horrível. A versão do Capim, né? Que eu joguei no PS4 Pro, o Capim jogou no PS4 Beta. A versão do Capim no PS4 Beta tá pior ainda. O bagulho tava horrível, horrível, horrível. Horrível, horrível, horrível. E o cara foi lá e deu nota 9, foda-se. Tá ligado? Aí você vai falar comigo que não influencia. Ah, a Sony tá patrocinando a IGN pra ela divulgar o Days Gone. E aí a IGN vai avaliar o Days Gone e dar um nota 9. Aí um babaca qualquer na internet vai lá e acredita. Ah, olha, nota 9. O jogo é quase perfeito. Tá ligado? Então assim, é... Cara, essa indústriazinha, cara, já devia ter acabado há muito tempo. Por isso que eu falo que eles odeiam o Game Pass por causa disso. Sabe por quê? Porque no Game Pass você vai pegar o jogo, você vai jogar ele no lançamento, você não precisa de jornalista. Porque a maioria das pessoas, grande parte das pessoas ainda acompanha jornalista pra saber a opinião do cara, pra ver se vale ou não a pena comprar um jogo, tá ligado? E foi isso que ergueu também muitos youtubers gamers e tudo mais. Ah, porque é foda, o cara tem que desembolsar 300 conto. Pô, tem que desembolsar 300, 400 reais? Eu quero ver o que estão falando do jogo. E aí você afoga, se entra dentro dessa indústria que é suja pra caralho. É uma indústria totalmente... Você não sabe se o cara realmente achou aquilo do jogo, se ele tá sendo patrocinado, se não e etc e tal. Enfim, é um assunto que vai aqui muitas horas se a gente pegar pra falar. E dá pra abordar em outros vídeos também. Enfim, fica essa a minha crítica a relação a essa matéria. Deixo pra vocês interpretarem se vocês acham que é malcaratismo do cara que escreveu ou se é ignorância, é burrice. Mas eu acho que ficou bem claro que isso não tem nada a ver com relação à qualidade do jogo. Tipo, ah, o jogo... Inclusive, deixa eu até mostrar aqui. Inclusive, o pessoal tava até me mostrando aqui no Twitter como que tá as versões. Peguei aqui do perfil do Diego. Se liga aqui. Como é que tá a versão da Xbox Series X, versão de qualidade, PlayStation 5. Você vê as cores muito mais vivas aqui, muito mais borrão. A questão das sombras, as texturas da pedra, do chão aqui. Rodando muito mais bonito no Xbox Series X do que no PlayStation 5, ambos em modo qualidade. Beleza? Então, esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o vídeo. Eu vou jogar. Esse é o The Ring. Já tá comprado, já tá baixado aqui. E vou fazer live dele aí hoje pra amanhã. Beleza? Quem puder acompanhar. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.